Olá, tudo bem com vocês? Ah, eu aqui travês, é, gente, tá? Eu aqui travês, tá aí sentado na minha cozinha, né? Gente, eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo aqui como que é o café da manhã do Alexandre, tá? Como é que ele toma um café da manhã num dia de gravação, num dia que ele sai pra gravar os vídeos dele, tá bom? Pra aguentar, né? Então, vocês vão tá vendo aí o que que é o café da manhã do seu Alexandre, seu explorando desconhecido, né? Então, eu vou mostrar pra vocês um trechinho aí, tá bom? Que ele gravou, né? Então, eu vou mostrar aí pra vocês, tá bom? Já volto aí. Aí, pessoal, preparação, hein? O café da manhã, dois ovos mexidos, na manteiga, tá? Na manteiga, agora eu vou botar um macarrone, daí um macarrão e feijão. Ó, ó, isso é seis, é sete horas da manhã. Isso aqui, é pra aguentar o rojão de gravação, pessoal. Olha só. Mistura tudo. Fica uma delícia. E botei as batatinhas fritas também. Isso aqui é a comida que sobrou do jantar. E agora, é só comer, pessoal, pra poder gravar bem forte, hein? Hum! Que delícia. Macarrão e feijão, quem gosta? Tá um frio hoje. Agora eu vou gravar bem forte. Eu falo com o almoço de manhã, ninguém acredita. Porque, às vezes, você fica o dia inteiro sem comer na rua, né? Então, é bom se alimentar, né, pessoal? Então, meu muito obrigado e bora pro vídeo. Como é que é o café da manhã dele? E vocês ainda veem ele falando nos vídeos. Tá com fome, né? Porque ele come bem, gente. Ó, o rapazinho come. Ele, sim, ele come muito bem, gente. Ele gosta, assim, de estar sempre comendo alguma coisa. Ele tem que estar mastigando alguma coisa. Então, ele toma esse café reforçado da manhã e, às vezes, compra alguma coisa na rua pra ele comer também. Até da hora de chegar em casa, né, pra almoçar. Às vezes, chega quatro, cinco, seis, sete horas, não tem hora de chegar. Mas, na hora que chegar, a comida tem que estar pronta em cima do fogão, esquentar e botar o prato pra ele comer, né? Ele vai lá, ele que arruma o prato dele. Não sou eu, não. Mas, ele vai lá, arruma o prato dele, senta e come, né? Mas, é assim, o café da manhã do seu Alexandre. É, gente, aquele prato de comida que ele come, né? Hoje, ele já foi sair pra gravar. Já comeu. Eu tinha feito uma sopa pra janta ontem. Aí, sobrou. Aí, ele falou assim, o que é que eu vou tomar de café da manhã? Aí, ele olhou em cima e falou, já sei. Esquentou a sopa, tomou um prato de sopa. É, às sete horas da manhã, gente. Um prato de sopa. E foi gravar, né? Saíram pra gravar. Aí, vamos ver a hora que ele chega hoje, né? Gente, também eu tô olhando ali agora. Lembrei de falar. Eu tô fazendo a experiência em casa. E eu vou mostrar pra vocês, né? Eu tô tentando fazer uma carne seca, né? A carne de chaga, né? Que fala chaga. Acho que é assim que fala, não sei. Em casa, tá? Parece que vai dar certo, gente. Eu comecei a fazer ela ontem, né? Parece que vai dar certo. Eu tô mostrando aí pra vocês. Pera aí. Aqui tá. Esse pedacinho de carne. É que eu comprei uma carne. Cochão mole, o nome. E sobrou esse pedacinho aqui, tá? Eu fiz o outro na panela de pressão. E sobrou esse pedacinho aqui na geladeira. Aí, eu falei. Vou tentar fazer. A carne seca, né? A carne. Aí, eu botei ontem, tá? Vou pegar aqui pra vocês verem. Gente, parece que tá dando certo, olha. Aquela aguinha ali, é que tá desidratando a carne, né? Olha. Que bonito que tá ficando. Vai dar certo sim, gente. Então, vai ficar dois dias. Amanhã, só que eu vou tirar. Vou escorrer essa aguinha ali. Que ela ainda tá desidratando, tá bom? Aí, eu vou escorrer. Vou enxugar. Vou colocar mais sal, tá? Só sal aqui, gente. Coloca bastante sal. Cobre ela com bastante sal. E deixa dois dias. Aí, eu tô deixando na geladeira, tá bom? E depois de dois dias, a gente vem, escorre essa água aqui, né? Limpa ela, lava direitinho e coloca sal de novo, tá? Faz por duas vezes esse processo aqui. Depois, deixa ela secar. Bora ver se isso vai dar certo, né? A minha tá aqui. Vamos ver. Se der certo, eu mostro pra vocês, tá bom? Se der errado, eu mostro também. Não tem problema, não. Tentando fazer, eu acho que vai dar certo, gente. Parece que vai dar certo, sim. Parece que vai ficar bom. Aí, como eu disse, né? Vou fazer todo o processo. Aí, se der certo, eu mostro. E se der errado, eu mostro também. Não tem problema, não. Peraí que eu are deixando esses dias. Que, às vezes, não é tudo que a gente consegue fazer, né, gente? Sempre alguma coisa sai errada, dá errado. E eu nunca mostro pra vocês. A hora que eu fizer alguma coisa, gente. Uma receita, uma comida, o que acontecer? Eu vou passar a gravar pra vocês e mostrar também. Que eu erro também. Eu sei errar também. Não é só fazer coisas certinhas, não, né? Às vezes, eu vou fazer uma receita de uma coisa e dá tudo errado. Aí, eu não gravo. Eu não mostro pra vocês. A hora que acontecer, eu vou mostrar pra vocês que eu também erro, né? Eu sou humana, né, gente? Qual é o ser humano que não erra, né? Mas, então, tá bom, gente. Chega de falação. E é isso aí. O vídeo de hoje foi esse. Pra vocês verem, né? Que eu tô com pouco de falta de ainda, né, gente? Nem da gripe que eu peguei. Mas, graças a Deus, nós estamos bem. Estamos muito bem. Graças a Deus. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, deixa aquele like lá pra mim. Um comentário. Quem não foi inscrito, se inscreva. Quem estiver chegando agora, seja muito bem-vindo. Ah, gente. Eu pedi uma coisinha pra vocês. Eu sei que muita gente não fica até o final do meu vídeo. Eu sei disso. Mas, não tem problema, não. Eu vou pedir uma coisinha pra vocês. Quem puder tá compartilhando aí meus vídeos aí nas redes sociais de vocês. Eu agradeço muito, tá? Agradeço do fundo do meu coração, tá bem? Uma forcinha aí pra amiga aqui, tá? É isso aí. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, ele adquire. Tchau!